Boa tarde Pernambuco, boa tarde Brasil, estamos começando mais um programa Pedro Paulo aqui na TV Nova, programa que está no ar todos os dias, neste horário, de segunda a sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho, com muito prazer, ele que é querido de vocês, esteve nessa faixa horária até o mês retrasado, né, e que agora está entrando num programa de final de semana renovado, um programa que vem cheio de novidades, estou falando aqui do mais querido e respeitado apresentador de televisão e rádio de Pernambuco, Jota Ferreira. Boa tarde Jotita. Boa tarde Pedro, boa tarde para os amigos, né, da TV Nova. É como eu falei para você, eu tenho um carinho muito grande por essa emissora, não é? É um pedaço da gente, não é? Porque nós temos uma história para contar de algum tempo para cá, não é? E a gente se apaixona por essa casa, não é? Uma casa simpática e o povo sabe disso, não é? Está de férias, de perna para cima, uma relaxada. Descansa, eu soube que você foi em Miami, depois foi para a Europa, me deu um passeio na África e agora está voltando. Ah, se eu pudesse. Agora, Miami, pelo amor de Deus, com o Trump lá, é que eu não chego mesmo, né, que ele está botando tudo que chega de fora. Esse negócio de rede social tem uma piada engraçadíssima sobre o Trump lá. Ele disse que, olha, depois da chegada do novo presidente americano, o mais próximo que o brasileiro vai chegar dos Estados Unidos é nas lojas americanas. Só. E isso ele pode fazer aqui no Brasil mesmo, né? Meu Deus do céu, rapaz. Eu estou preocupado com esse camarada, viu? É mesmo, Jota. Será que isso que acontece lá, lá na frente, lá no continente, no norte do nosso continente, afeta a gente aqui diretamente? Olha, a informação que eu tenho, que isso, de certa forma, deve afetar, porque os Estados Unidos, indiscutivelmente, são uma nação, digo, Estados Unidos, pelo grupo de Estados que formam uma nação, que é a mais poderosa do mundo, né? A maior economia do planeta, né? O espetacular e fabuloso exército que tem, uma força bélica extraordinária, não é? Não pode ser administrada por uma pessoa que não esteja rigorosamente preparada. Agora, veja bem, tem um negócio que eu achei interessante nesse Donald Trump. Ele conseguiu, de uma forma extraordinária, mudar a cabeça do colegiado que o elegeu, porque a maioria, votos que foram, como é que se diz, que foram depositados na urna, davam uma vantagem extraordinária para Hillary Clinton, a gente sabe disso. Se o voto fosse direto, se a participação do povo fosse levada em consideração, com certeza Hillary seria a presidenta dos Estados Unidos. Mas ele conseguiu um feito extraordinário, mudar, dar água para o vinho, tá certo? Aquele continuismo, aquele negócio todo. Não, vai ter que ser assim. Ele teve a coragem de abrir a boca e dizer, o mundo inteiro se assustou. Falou, esse cara é louco, esse cara é louco. Não, ele não é louco. Ele não é louco, ele é inteligente. Moral da história, o povo eleitou, a gente andou muito em negócio de política, fomos para o norte, para o sul, Jabuatão, Paulista, Recife. Eu e o Jota é feito Pé-Pô de Bota-Véia, onde um está, o outro está também. Aliás, o meu sonho, e se Deus quiser, vai se realizar logo, logo, é a gente fazer uma dobradinha aqui, vamos emendar os bigodes. Deixa o bigode crescer? Não. Não vai dar nem tempo. Mas, para a gente começar, o Jota está passando uma chuva, eu diria, uma chuva até para a gente fazer uma experiência num novo formato de programa, que você está querendo imprimir. Como é que é, Jota? O programa vai... O Jota está voltando para a telinha, esqueci de dizer para vocês, no começo do programa, devia ter dito logo, está voltando para a telinha no próximo domingo, dia 18, não é isso, Jota? É um programa diferente. O que é que vai ter de diferente no programa? Bom, o programa vai ser de entrevista, não é? Eu vou fugir um pouquinho daquele formato anterior, não é? E eu vou ficar, eu vou me sentar, eu vou conversar, eu vou estar na mesma situação que nos encontramos, no meu cenário, o Jota Ferreira agora, que é uma marca, não é? E aí a gente vai dar oportunidade para conversar com personalidades, com autoridades, está certo? O mundo artístico também, que nós temos muitas coisas boas para mostrar. É verdade. Pernambuco tem, dentro desse conceito de que o Brasil é um país que tem uma diversidade cultural, Pernambuco não foge da regra, não é? E aí, então, nós vamos explorar exatamente esse lado. Nós temos coisas importantes. Por exemplo, nós temos aqui em Pernambuco, aquele que é considerado pela classe médica como um dos mais qualificados urologistas do Estado, que é o Carlos Baima, por exemplo. Sem desmerecer a qualidade e a capacidade dos demais. Mas eles mesmos apontam ele como sendo um dos melhores. Embora hoje ele já não esteja mais fazendo urologia. Ele passou a ser uma espécie de cientista, palestrante, está entendendo? E a gente precisa ouvir esse homem, está entendendo? Ele tem coisas verdadeiramente espantosas. Estou citando um exemplo que deve ser convidado pela produção, nós vamos convidá-lo também, e em outras pessoas também. Vamos saber como é que andam, quais os projetos que, as autoridades que foram eleitas, no caso, os executivos eleitos no último pleito, o Geraldo Júlio, o prefeito Dija Boatão, o Anderson. A bem, como é que está a situação do professor Anderson de Olinda? Bom, nessa altura do campeonato, ele já está formatando toda a sua equipe, está entendendo? Como o Júnior Matuto de Paulista e por aí vai. O professor Lupé, senhor Olinda. O professor Lupé, senhor Olinda, o que a gente está querendo é exatamente isso, dar oportunidade para ter uma conversa longa, para que a pessoa tenha tempo suficiente para dizer os seus propósitos, deixando de lado as mazelas da vida, aquele negócio todo, e vamos pensar grande. Vamos conversar com os artistas da terra, não é? A semana passada eu me encontrei com aquele cantor, que é o rapaz, que é ator, inclusive. Teve um essa semana que espalharam um boato dele, que ele tinha morrido, Carlos Magno, espalharam um boato que tinha morrido, não sei o quê. Luiz Carlos Magno? É. Não sei se... Mas o bicho estava vivo, falando no rádio de manhã, eu estou vivo, eu estou vivo, eu morri de rir. Não, você veja bem, Luiz Carlos Magno, que foi uma, na década de 60, 70, uma das maiores expressões da juventude, na época que Luiz Jansen fazia programa lá na TV, na TV Jornal, se lembra? Que era Bossa Dois, se não me falo a memória o nome do programa, não sei se você já ouviu falar com Luiz Jansen, não é? Claro que sim. Por aí vai, tem muita gente boa para a gente mostrar, eu estou querendo tirar esse povo do seu apogeu para mostrar que ele existe e que são referências culturais aqui de Pernambuco, está entendendo? Bom, enfim, eu vou dar uma viagem no tempo. Ô, Jota, você já fez de tudo na televisão. Antes de você continuar, o cantor que eu me refiro é o Maciel Melo, por exemplo. Ah, o que estava na novela da Globo agora. Exato. Teve uma música na novela da Globo, fez um sucesso danado. Ator também, é uma outra faceta do Maciel, que eu confesso a vocês, eu desconhecia um excelente ator. Ele está andando no meio da rua dando autógrafo, é uma celebridade. Celebridade, mas não perde a pose, é uma figura maravilhosa, uma criatura humana extraordinária, que eu estou querendo convidar para vir para cá. Mas tem um papo com o Maciel Melo, é a melhor coisa do mundo. dele com o violão, tocando, está certo? É uma excelente compositor e por aí vai. É conversar com quem a gente gosta, com quem a gente admira, né, Jota? Eu disse isso ontem num programa que a gente fez aqui com a vereadora Michele Collis, que passou por aqui, a gente estava conversando com ela e disse, olha, estou em casa, a gente está conversando todo dia com quem a gente admira, com quem a gente gosta, com quem a gente torce, que dê certo. Esse é um espaço para valorizar as pessoas, né? É o caso do nosso Jota Ferreira, que está voltando, está com um novo projeto, não é o primeiro projeto da vida dele. Jota, eu acho que em televisão a gente já fez de tudo um pouco. Já teve programa de auditório, programa policial, programa de denúncia, programa de prestação de serviço, vinha com um programa, um misto de tudo isso agora recentemente aqui na TV Nova. Tem programa de rádio, foi repórter do povo, foi cantor, né? Já fez de tudo um pouco nessa vida, né, Jotinho? Já fez de tudo um pouco. Na verdade, as coisas aconteceram na minha vida de forma inusitada. Nunca foi programado, né? Tem sempre aquela velha história, se só tem tu, é tu mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer reportagem de polícia, não é, eu não me lembro mais quem era o chefe de jornalismo da Rádio Jornal, e chegou para mim, mas, Jota, estava uma situação tão crítica lá na delegacia de plantão. Era uma delegacia que só existia uma. Ficava na rua Arthur Coutinho ali em Santo Pomalo, só tinha essa, não é, na época, não é? E eu estou aperreado, porque não tem ninguém para ir, coisa e tal. E eu estou lá na redação, né? Estou lá conversando com ele, coisa e tal, porque eu ficava ajudando para... Trabalhava na redação do jornal do comércio, no ar, aquele negócio todo, não é? E aí, eu digo, mas desembuche logo, o que você está querendo? Não, sabe como é que é? Eu estava querendo que você fosse lá dar um saltinho. Leva o gravador, aquele gravador, não é? Lapa de gravador. Lapa de gravador, arredo, tá? Você vai lá, vai conversar, coisa e tal, e lá vai com o delegado, lá para saber como foi. Traz umas coisinhas lá escritas, não é? Para que a gente possa botar no jornal aqui, rapaz. Eu vou. Oh, rapaz, muito obrigado. Pronto. Tudo começou aí. Eu fui para lá. Lá chegando, tá entendendo? Eu me deparei com um problema muito sério. O cara tinha assassinado o pai, a mãe, tudo por causa de drogas, aquele negócio todo. E lá na delegacia ele estava louco da vida, querendo matar todo mundo, não é? Só que a polícia naquela época tinha um tratamento especial para a gente dessa qualidade. Era pau. Você se indignou naquele momento. Era pau. E eu cheguei exatamente nesse clima. Quando eu cheguei nesse clima, eu já fui logo gravando, tá entendendo? Já fui logo gravando. Aí gravei, convencei com quem eu tinha que conversar, mas depois teve uma coisa interessante, não é? É que eu achei tão bom o negócio que eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a rádio, tá certo? Para fazer uma reportagem sobre o assunto. Pronto. A partir dali ficou decretada a minha, o chamado, o start, a partida do J. Ferreira para o mundo policial. Eu fiz a primeira reportagem lá para a Rádio Jornal, por telefone, tá entendendo? Cheguei a conversar com o sujeito que estava preso lá. Ele é algemado, babando, os olhos vermelhos, coisa e tal. E eu fui narrando os detalhes daquilo que eu estava vendo, coisa que os outros repórteres nunca fizeram, não é? Aí pronto. E isso chamou a atenção do povo, porque um horário, eu não sei, nem me lembro mais quem era que estava. Ah, Francisco Elisa, era quem estava fazendo o horário lá na rádio. E de repente abriram espaço para mim e eu continuei. Cadê que o povo queria me tirar do ar? Tá entendendo? Porque eu conversando com o bandido, que eu disse, ah, quando eu vou sair daqui eu vou matar todo mundo. Mas você está algemado, você não está sabendo que daqui você já vai para a cadeia. Cadê o quê, cara? Para a cadeia coisa nenhuma. Mas rapaz, você matou sua mãe, matei, 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 matei. Mas rapaz, você matou seu pai também, matei, matei. E você ainda acha pouco, ah, eu estou querendo matar todo mundo, querendo, bom, enfim. Aquela reportagem que eu fiz, o delegado chegou, aí o policial, se eu for arrastar esse cara, eu já estou com ódio. E eu com micro, não era microfone não, era o telefone, aquele telefone preto antigo, tá entendendo? É, lápia de telefone da bexiga. Ia para lá e para cá, coisa e tal. E falava o delegado, o comissário falando, aquele clima dentro da delegacia. Bom, enfim, essa foi a minha primeira reportagem de polícia que eu fiz. A partir dali, quando eu cheguei lá na rádio, já com o material gravado para o jornal, eu tinha ocupado nada mais nada menos do que 40 minutos, tá certo? E atraindo a audiência do povo, porque não tinha nenhuma outra emissora. Quando eu estava saindo, era que estava chegando a Rádio Clube, tá entendendo? Estava chegando uma outra Rádio Olinda, tá entendendo como é que é. Mas eu já tinha feito filé, porque foi exatamente na hora que o camarada estava saindo para entrar na viatura e ser levado para o presídio, aquele negócio todo. Aí pronto, aí dali... De lá para cá foi ladeira. Foi, aí pronto. Jota, você que é o repórter de polícia e por aí vai, foi quando foi criado aquele programa Blitzação Policial. A gente vai falar disso, vai falar também da sucessão do Jota. A vida do Jota. O Jota já tem, inclusive, filha trabalhando no meio. Você acabou deixando uma legião dos seguidores, admiradores do seu trabalho, fãs, por essa forma simples de ser, pelo seu jeito de fazer, de trabalhar com amor, com carinho, colocando sempre a emoção e, sobretudo, a verdade, que era o que eu estava querendo fazer uma ligação, uma coisa com a outra, na questão da política. O presidente americano, ele trouxe para a política, por mais absurdo que fosse, a questão do sentimento da verdade. Ele falou o que sentia, falou não o que a mídia dizia que era para ele dizer para as pessoas, mas falou o que sentia. Por mais absurdo que fosse, as pessoas foram percebendo nele que ele falava a verdade. Quem falou a verdade, quem transpareceu falar a verdade, foi melhor nessas eleições, né, Jota? Deixa eu... Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Depois do intervalo, sai daí não. Tchau.